Me bem querer, como é bom te ver É ruim demais, a falta que tu faz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Cacabum dá na pica, rebola e vai Tá demais Ou vai, ou vai, ou vai, ou vai Ou vai, ou vai, ou vai Vem, vem querer Como é bom te ver É ruim demais, a falta que tu faz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Cacabum dá na pica, rebola e vai Tá demais Ou vai, ou vai, ou vai, ou vai Ou vai, ou vai, ou vai Ou vai, ou vai, ou vai, ou vai Ou vai, ou vai, ou vai, ou vai Ou vai, ou vai, ou vai Tchau.